Ele nos deseja, Ele nos deseja, Ele nos deseja, Ele nos deseja com tanta intensidade, com tamanha intensidade E é tempo de nós nos rendermos a esse amor, nos rendermos a este amor Nos rendemos como nos primeiros dias, do primeiro amor, das primeiras obras É tempo de nos rendermos a este amor Quanto mais este amor nos é revelado, mais nós rendemos, mais nós abrimos mão daquilo que nos rouba Daquilo que nos arranca da comunhão, Senhor Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Jesus 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 Ai, meu coração, a Ti, Senhor Esse é o nosso favor, Senhor Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado Onde o pecado é perdoado E as culpas são levadas Onde o pecado é perdoado Eu quero estar Neste lugar Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Santo Espírito Eu me lembro Eu agir Meu anseio é permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Eu quero estar Beba o deslembro do Espírito Santo Atrai-nos Atrai-nos Eu quero estar Neste lugar Onde o mundo Onde o mundo não me atraia Paixões não me seduzam Ajuda-me, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu me lembro Eu me lembro a Ti Meu anseio é permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor 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 Em Tua presença Eu quero, eu quero estar Para sempre Para sempre eu quero a vida Atrai-me, Atrai-me Atrai-me, Atrai-me Atrai-me, Espírito Santo Atrai-me, Atrai-me, Atrai-me Atrai-me, Atrai-me, Atrai-me 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 Eu me rendo ao teu agir Meu anseio é permanecer em teu amor Em tua presença, Senhor Em tua presença Em tua presença, Senhor Em tua presença Em tua presença, Senhor Em tua presença, atrai-me Oh, atrai-me Espírito Santo, atrai-me Peça ao Senhor pra te atrair Espírito Santo de Deus, atrai-me 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 o coração a ti Eu quero ser atraído a ti Não há coisas Não há coisas Que me roubem da tua presença Que me roubem do teu amor Que me roubem da tua comunhão Espírito Santo de Deus Age em meu coração Age em meu coração Age em meu coração Troca-me Troca as minhas prioridades, Deus Por favor, Jesus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Venha atrás Atrai-me Santo Espírito Eu me reino ao teu agir Meu anseio é Permanecer em teu amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, em tua presença, Senhor Em tua presença Amém